Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje estou aqui com o Leôncio da Rock Editora, que está trazendo para o Brasil em uma catarse sensacional que vocês não podem perder, que começou agora, dia 6 de abril, correto, Leôncio? 6 de abril, né? Isso aí. 6 de abril de 2020, para quem está assistindo esse vídeo em outra época, 6 de abril de 2020, o catarse do Legacy, Life in Ruins. É isso aí? Life in Ruins? Justamente. Isso. Um jogaço maravilhoso. Eu li a primeira edição, li a segunda edição, tem suplementos maravilhosos. Então, olha, se você não tem tempo de escutar o nosso NitroCast de hoje, que a gente vai falar de tudo do Legacy, falar como é que é o jogo e por que você deve pegar esse jogo, já tem o selo Tio Nito de qualidade, tá? Pode pegar, pode pegar sem medo, pode desligar aqui o NitroCast, vai lá no catarse e compra, porque é um jogaço, tem uma arte foda, o jogo é maravilhoso, tá? Então, já está a resenha feita aqui, né? O jogo é maravilhoso, é revolucionário, maravilhoso e melhor ainda, porque todo mundo já sabe, né, que eu sou da igreja do Apocalipse, é um jogo da igreja do Apocalipse, empoderado pelo Apocalipse, baseado no Apocalipse World 2 demais, né? Então esse é, o Leôncio vai falar aqui com a gente sobre o catarse do Legacy, Life in Ruins. Então, tudo bem, Leôncio? Tudo jóia? Beleza, 100%. Jóia! Então, que legal, cara! Então quer dizer que você e a sua editora, né, como é que chama? Rock Peak. Rock Peak, editora nova, começou esse ano? Nova. Esse ano? Ano passado. Ano passado. Ó, beleza, beleza. Dois demais. E, então, esse é o primeiro lançamento da editora? Isso aí. Ah, então fala mais um pouquinho sobre esse jogo super premiado, o Legacy, Life in Ruins. Por que o pessoal deve pegar? Então, o Legacy, ele é um jogo que, como você já falou, né, é empoderado aí pelo Apocalipse World, sistema narrativista, que é praticamente todo colaborativo. E o Legacy, ele sai de uma premissa bem diferente dos outros sistemas, dos outros sistemas, até do próprio sistema baseado em Apocalipse World. Ele sai de uma premissa que, a gente até fala que é um jogo de esperança. Que é o quê? O mundo, ele foi destruído por uma calamidade global, e agora você tem que reconstruir esse mundo. E o Legacy, ele é bem interessante porque ele segue numa premissa do que você joga além do personagem, você joga também com o que a gente chama de família, que é um grupo de sobreviventes. Esse grupo de sobreviventes, que não necessariamente é uma família de sangue, mas pode ser um grupo que se juntou mediante a queda, ou tenha uma afinidade ideológica, pode ser realmente alguma coisa consanguínea. Aí fica a critério da mesa do que eles vão querer montar de cenário, de ambientação. E essas famílias, esses grupos, vão se desdobrando aí para poder reconstruir esse mundo que caiu. Mas pelo que eu entendo, essas famílias e esses personagens, porque o mundo caiu é em aberto, né? Vai ser decidido pelos jogadores, pelo mestre, junto ali na narrativa compartilhada. O Legacy, ele tem toda a mecânica pré-estabelecida para você, quando for fazer a sessão zero, o mestre, junto com os jogadores, criarem toda a ambientação. A gente brinca que o Legacy, ele tem uma premissa. O mundo acabou e precisa ser reconstruído. Mas se vai ser um cenário medieval, se vai ser um apocalipse zumbi, se vai ser um apocalipse guerra nuclear, aí isso fica a critério da criatividade, da criatividade na mesa. Ah, sei. O Legacy, ele tem uma peculiaridade, uma diferença em relação ao Apocalipse World original, por exemplo, ao Dungeon World, que também são da mesma família, né? Explica um pouquinho a diferença, porque o Apocalipse World também é um jogo pós-apocalíptico, né? Sim. Que você cria personagens, né? E para viver uma aventura, uma vida mesmo, né? Uma sobrevivência no mundo pós-apocalíptico. Qual que é a diferença do Legacy, né? Em relação ao Apocalipse World, por exemplo, que é de onde ele veio, né? Sim. Inspiração, né? Então, o Legacy, como ele tem essa mecânica das famílias, você joga praticamente, que a gente fala em dois níveis de zoom. Um, que a gente chama de nível de família, que é o jogo, ali ele fica numa questão muito mais de administração de recursos, de uma guerra política. Os movimentos do Apocalipse World, eles são mais focados em como as famílias estão lidando uma com a outra. Então, todos os movimentos, todas as ações do jogador, quanto família, o impacto é macro. O impacto é sobre o mundo como um todo, ali, sobre aquele cenário completo. E também, em toda uma questão de administração de recursos. Ok. Então, tem o lance das famílias, né? Isso. Tem o lance do personagem, né? Isso, que aí você desce a nível de personagem e você faz uma cena de personagem. Faz o zoom. Uma incursão, uma coisa, tipo, você vai a campo, buscar uma coisa do passado. Aí, sim, fica uma coisa muito, um pouco mais parecida com o Apocalipse World original. Que aí é quando você está interpretando o personagem mesmo. E tem essa questão da família, quando você, as suas atitudes vão interferir no mundo de uma forma mais macro, de uma forma mais política ali. Ah, entendi. E também tem aquele lance, né, do gerenciamento de recursos, né, da sociedade que você está criando. E tem o lance dos saltos temporais também, né? Justamente. O Legacy, um pouco até o nome vem daí, que é quando você realmente faz o seu legado. Uma vez que você faz, você incorpora ali, você está jogando o cenário criado pela mesa, chega num ponto em que a mesa determina que aquela era se passou. Então, você faz um salto de eras. Ah, entendi. Esse salto de eras aí é definido pela mesa. Se você quer saltar, sei lá, 100 anos, 10 anos, 1 ano. E nesse salto, praticamente, você tem uma revitalização do cenário e também tem uma evolução das atitudes tomadas na era passada. Então, se o seu personagem ali escolheu, talvez, assim, vão supor, buscar uma tecnologia específica ou entrar em guerra com uma família, aquilo ali vai refletir nas eras futuras. Ok, interessante. Então, e tem regras ou orientações para o mestre e para os jogadores fazerem essa transição temporal, né? Tem todos os movimentos específicos para essa transição temporal. Entendi. Entendi. Legal demais, legal demais. Dá um exemplo para mim. Você deve ter julgado bastante o Legacy, né? Dá um exemplo para mim, algum exemplo, assim, de jogo, né? Uma historinha, né? Por exemplo, mostrando essa dinâmica das famílias, do personagem, do gerenciamento de recursos e dessa transição. Assim, algum exemplo que você lembra, assim, de cabeça? Show. Tem um cenário que é bem interessante, que ele está até no core. Ele é um cenário de jogo dentro do core para poder meio que fazer tipo um kickstart, tem umas regras rápidas ali. E ele se chama Hordas da Noite, onde o sol apagou, praticamente, de um dia para o outro o sol ali apagou e ninguém sabe exatamente por que disso acontecer. Então, nesse cenário, a escuridão é eterna, se passaram 100 anos depois disso e junto com essa escuridão, veio também criaturas, tipo uns espectros, que eles ameaçam qualquer local que não tenha luz. Então, esse cenário é um pouco de sobrevivência, sempre tem que ter uma fogueira perto, senão essas criaturas se aproximam. E a gente já jogou esse jogo algumas vezes, né? Até em alguns eventos. E nesse jogo você tem quatro famílias. E essas quatro famílias, cada um tem mais ou menos uma particularidade. Uma delas, ela tem mais ou menos um poder de jurisdição, ela tenta manter as ordens e ela que controla essas questões das fogueiras para evitar essas criaturas. Uma outra, ela é mais focada... Ela tem as farms, que são as, tipo, as fazendas de fungos, porque como não tem luz, então precisa ser tudo via fungo e tudo mais. Então, ela meio que controla. E tem outras duas famílias, uma que são criaturas de bioengenharia que evoluíram dentro de um laboratório e depois conseguiram, tipo, independência. Ah, que legal. E tem uma quarta família, que são os comerciantes, que é quem domina as rotas comerciais. Então, tudo que eles... E um jogador, né? Cada jogador controla uma família e um personagem. Isso aí. O que a gente fala aqui no Legacy, diferente de outros jogos, onde você geralmente começa de baixo e você vai subindo, crescendo o seu personagem, no Legacy normalmente você é o membro mais proeminente daquela família. Não necessariamente o líder, mas você é, tipo, um membro conhecido, uma pessoa importante daquela família, uma pessoa que pode tomar decisões por ela. Ah, entendi. Que controla outros personagens coadjuvantes, né? Que controla recursos, né? Isso aí. Que pode fazer assim, ah, vamos mandar minha gangue de guerreiros, assim, pra dar um jeito lá. Aí vai a gangue, aí rola 2D6, soma mais influência, sei lá. Eu esqueci os atributos e aí vê o que aconteceu, né? Narrativamente. Justamente. Narrativamente é isso. Então, em questão agora de mecânica, como que funciona? Nesse jogo, num desses jogos específicos, a gente meio que bolou que o cenário seria um pouco, tipo, isso foi criado pela mesa, né? Que seria tipo aquele jogo metrô 2033. Ah, sei. Então, assim, todo mundo vivia no subterrâneo e os caminhos entre os abrigos, eles eram justamente os túneis de metrô e eles se localizavam no local que a gente habilidou de nexo, que era onde todos se cruzavam. E foi justamente lá que essa escuridão, uma escuridão misteriosa, que aí foi um plot que a gente inseriu, ela começou, tipo, a dominar toda essa área e se espalhar para os outros assentamentos. Então, aí em nível de família, as famílias precisaram tomar uma ação de que tipo de posição que eles teriam para poder retomar esse nexo. Aí foi quando os mercadores, por exemplo, eles foram justamente para uma área mais voltada para a negociação, então eles foram controlar as pessoas que já estavam meio que descontroladas. Já a família que é mais de guerra, que era a Legião Guarda-luz, que é justamente quem controla essas fogueiras, eles foram para a frente de batalha. E nessa mesma incursão, as famílias têm alguns recursos. E um desses recursos era uma tecnologia que foi coletada durante uma expedição, porque o jogador, uma vez que ele vai na expedição, o personagem, em nível de personagem, uma vez que ele pega uma tecnologia ali, ele descobre alguma coisa, ele leva para a família. E aquilo ali é somado ao que a família tem de tecnologia, de conhecimento. E um, a gente chama que é um ponto de tech. Mecanicamente, a gente fala que essa família ganhou um ponto de tecnologia. E nesse caso específico, essa tecnologia era um canhão de luz, que tinha sido fabricado porque no plot que a gente fez, essas criaturas foram tipo um experimento científico e isso tinha a ver com a queda do sol e tudo mais. Então, esse canhão de luz meio que tinha sido feito para poder combater essas criaturas. Então, uma família específica que tinha esse canhão, ela cedeu esse ponto de tecnologia, no caso, ela gastou esse ponto de tecnologia para poder entrar nesse fronte de batalha e combater essas criaturas. Porém, em contrapartida, ela teve que negociar com as outras famílias por que ela cederia essa tecnologia. Então, é quando a gente fala que tem uma mecânica específica de pacto, que quando uma família negocia com a outra, você ganha um pacto sobre aquela família, como se você tivesse um certo poder sobre ela. Então, essa família negociou alguns pactos para ela poder ceder a tecnologia e as outras meio que dependerem dela no futuro. Então, elas teriam que ceder algum recurso, porque a gente tem dois recursos principais que a gente fala no Legacy, o que a gente diz de família. Tem necessidades e tem os seus excedentes. É o que a sua família é muito boa e o que a sua família precisa. Então, você como família, você pode ter, tipo, excedentes, água potável, comida, recrutas, como, tipo assim, jovens e tudo mais. Uma outra família pode ser de pessoas mais velhas. E, em contrapartida, ela pode ter necessidade, peças de substituição, pode ter armas, algum tipo de equipamento. Então, essa família, na época, ela negociou liberar essa tecnologia em troca que as outras famílias suprissem algumas necessidades dela, mecanicamente. Isso foi feito, aí conseguiram retomar lá o Nexus e tudo mais, que era o grande plot daquela aventura específica, daquele período específico. E, uma vez que isso aconteceu, isso... A gente meio que terminou praticamente o gancho principal daquela era e foi quando a gente decidiu fazer uma passada de era. Legal, legal. E aí, vocês chegaram a fazer, vocês fizeram essa passagem de era? Sim, a gente fez, mecanicamente a gente fez. E uma coisa que ficou, assim, em questão de lore, foi que essa guerra, ela ficou marcada na lore da era, né? Então, todo mundo, como a gente passou bastante tempo, a gente passou 100 anos pra frente, todo mundo se referenciava. Ah, teve a queda do Nexus, aquela batalha, os seus antepassados lutaram, aquele... Aquele grande herói, fulano de tal. Justamente. E era um dos personagens. Era um dos personagens. Você meio que, a gente fala até que o Legacy tem que ser um pouco desapegado. Porque quando você passa as eras, dependendo do período, você faz um outro personagem. E foi justamente isso que aconteceu. Então, a gente tinha toda essa questão de outros personagens estarem se referenciando a um evento do passado, de uma coisa que foi feita pelos próprios jogadores ali. E tudo montado colaborativamente. E também tem a questão mecânica, que a gente rola os movimentos específicos. Ah, verdade. Esses movimentos vão garantir... Ou, normalmente, são pontos de informação, outras tecnologias, pactos, e maravilhas, que são coisas que são construídas e meio que... Uma vez que são feitas ali para aquela família específica, você... Ela fica marcada no tempo. Por exemplo, se você faz tipo um elevador espacial, quer dizer que aquela família tem acesso agora àquela maravilha. Então, na próxima era, aquilo ali vai ficar disponível. Faz um bunker super moderno, uma fábrica, uma coisa assim. Então, essas maravilhas meio que vão sendo estabelecidas e a família vai evoluindo cada vez mais. É interessante. Uma das coisas que eu achei legal é que é um jogo... É pós-apocalíptico, mas é um jogo, assim, que ele tem uma visão construtiva, positiva, né? Assim, meio... Passa esperança de um futuro melhor, você está reconstruindo o mundo. Então, isso é muito interessante. O Apocalipse World é mais dark, né? É aquela... Sim, aquela sobrevivência clássica. É a sobrevivência clássica, sim. E provavelmente o futuro vai ser muito pior do que o presente e tal. Mas o Legacy tem essa vertente, né? Agora, tem um monte de... Além do Legacy básico, né? Fala um pouquinho do que você vai... Do que o financiamento coletivo se trata, né? O tipo de prêmios, né? O que vai ser disponibilizado no financiamento. Porque eu sei que o Legacy tem muitos suplementos já, né? Mais de cinco, não sei. E aí você pode também falar... Você pode até falar até um pouquinho de como é que vai ser esse catarse e desses suplementos, que se você conhece, qual que você recomenda. A gente, no caso, a nossa campanha, ela está além do CORE, que é a meta principal. A gente também está tentando trazer o máximo possível de suplementos disponíveis para a segunda edição, que é a edição que a gente está focada. E logo na primeira meta tem uma segunda aventura, que é o Não Conforme. Ela é uma aventura rápida também para se jogar ou numa mini campanha ou numa on-shot. E o interessante dessa aventura é que ela é uma aventura bem hardcore, porque é como se fossem criaturas artificiais que tomaram conta do mundo e os sobreviventes estão não conformes, são não conformidades para ela. Então, elas tratam esses sobreviventes como não conformidades e acaba que gerou uma guerra, se estabeleceu uma guerra. Porém, essas criaturas são bem superiores aos sobreviventes. É os Borgs, né? É os Borgs do Star Trek, né? O Terminator, né? Do Exterminador do Futuro, né? Bem hardcore, aquela que... Sobrevivência mesmo. É fácil, é. Mas você faz famílias, né? Mas nessa aventura, mesmo nessa aventura, os jogadores fazem famílias, né? De sobrevivência. Também tem famílias. Isso aí. Porque o Legacy sempre vai seguir dessa premissa de você ter sempre um grupo maior e o personagem em si. Legal. O segundo meta-esque que a gente vai trazer é um almanac com vários plots, ganchos, algumas situações que... Pra ter ideias sobre Apocalipse em vários cenários. Desde o classicão lá, até umas coisas mais bizarras, tipo alienígena, mutação genética. E aí se entra os dois grandes suplementos do Legacy 2ª edição, que é o Motor da Vida, que é como se fosse o farol de esperança do Legacy. É um suplemento específico pra quando você vai avançando nas eras e chega num ponto que as suas famílias começam a ter um novo mundo, de fato. Não é mais aquele mundo caído, já é um mundo crescido, é onde as pessoas já têm esperança, já estão na era de ouro novamente. Já está estável, né? Já está estável. Já está estável, justamente. Então, ali, nesse suplemento, ele traz famílias, versões de famílias de uma sociedade mais estável, traz papéis, porque o Legacy, ele tem uma mecânica também de papéis. Quando você... Até uma forma de evolução do personagem é essa. Quando você cria um personagem, você cria um papel. Então, você tem cinco papéis. Você pode ser líder, que é o líder, realmente seria o líder da família. Agente, é um membro proeminente de incursão, de missão, um cara muito conhecido por todo mundo. O Rebelde, que geralmente é uma pessoa que ele já chegou num nível que ele quer mudar os dogmas da família, mudar as formas de pensar dela, vai estar numa outra ideologia. E tem o Paria, que já é um cara que ele, por algum motivo, ele foi abandonado pela família. Ah, legal. Ele já não é mais... não é mais tão bem-vindo. São esses quatro papéis. E uma vez, pra você poder fazer evolução do personagem, você meio que tem que pegar um papel desse e destrinchar até o final. Fazer uma evolução narrativa, realmente. Se você é um líder, você tem que ir até um ponto de assumir um outro papel. É ali que o personagem evolui. Mas ele ganha movimentos, tem pontos de experiência? Isso. Aí, uma vez que ele muda de papel, ele assume um... Ou ele pode aumentar um atributo, ou ele pode adquirir um novo movimento de personagem. Dentro do arquétipo... E o máximo dos atributos é mais três ou mais quatro? Praticamente mais três. Ah, é. Girando ali... É o que eu gosto. Eu peguei uns BBTAs que botam o máximo de atributo mais quatro, mas não funciona na matemática. Inclusive, a galera aí que está fazendo BBTA, o máximo é mais três, cara. Senão, você quebra o sistema. É, por causa justamente da questão mesmo de... Estatística dele, né? É, é. Porque a maioria dos resultados tem que dar no 7,9. Tem que dar no 7,9. Que é o sucesso parcial, né? Que é o... O grande lance da Apocalipse Engine que é o que gera história. É o que gera história. Isso aí. É o que a gente gosta de ver, né? É, o que a gente gosta. Tudo tem que ter um preço. Tudo tem que ter um preço. Essa é a base do sistema, né? O pessoal que está escutando aí, vê o tio Nito falando sempre da igreja, da igreja, da igreja, né? O que... O grande lance, o grande lance do Apocalipse World, o grande lance do Apocalipse Engine é que o jogador pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Mas tudo tem um preço. Exatamente. Tem um preço, tem um risco, né? Se ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele falhar, vai ter um preço caro, narrativo, para isso. E isso faz com que você crie histórias, você gera histórias. Principalmente histórias como as de Legacy, que é de sobrevivência. Histórias que... Justamente. que o que você faz tem consequência, né? Que geram consequências, né? Mas é a falha. É engraçado que quanto mais você joga PBTAs, os meus jogadores já estão bem, bem escolados na igreja. Quanto mais você joga PBTAs, mais os jogadores, eles ficam torcendo para a falha. É muito engraçado a mudança de mindset, de mentalidade. eles ficam torcendo para falhar, porque quando falhar, aí que a história fica totalmente imprevisível. A narrativa muda completamente. Muda completamente, né? E fica totalmente imprevisível. Muito legal. Legal demais. Mas aí, no Catarse, vocês estão fazendo o livro, né? Vai ter o livro capa dura, assim? Como é que é? Livro idêntico ao livro lançado originalmente, né? Vai ser capa dura, papel coche, vai ser... Ele é colorido, né? Por dentro? Ele é totalmente colorido, cheio de artes. Aí, as ilustrações são belíssimas. Não, as ilustrações são fora de série, realmente, assim. Não tem o que falar, não. Quem acompanha nas nossas redes sociais, aí, está vendo o que a gente está fazendo, assim, as artes que a gente faz, as montagens, nossa, realmente, o Legacy, eu falo, a arte dele é de cair o queixo, é de você ver, assim, te der vontade de jogar. É, é isso mesmo. E, então, além do Legacy, mais esses suplementos, né? Que você falou. Isso. E tem um último que a gente acabou falando, que é o Endgame, que aí é o contrário. Se o motor da vida traz a esperança, o Endgame, ele dá um basta do basta, né? É fim de jogo. É um suplemento como se fosse o apocalipse do pós-apocalipse. Sim. Então... É o Deu Tudo Errado, né? É o Dark, né? Nihilista. Ele é o fim do fim, ele vai jogar tudo por terra, vai aumentar o nível do jogo de dificuldade. Então, assim, e traz mais movimento, traz mais famílias, enriquece muito as habilidades. Novas temas. Os papéis também, aumenta o número de papéis. Esses suplementos vão depender do financiamento ou eles já estão dentro do básico? Então, vai depender das metas extras. A gente precisa de bater essas metas. E eles vão ter versão física ou é só PDF? Física e PDF. Física e PDF. Mais alguma coisa extra, assim, algum dadinho especial, caixinha? Alguma coisa que vocês estão pensando lá na frente, assim? Isso. Uma das metas que a gente vai trazer vai ser os handouts, que são os playbooks e alguns movimentos. Uma vez que a gente conseguir bater essa meta, a ideia é trazer elas em papel, também papel coucher, mas em uma gravatura mais maior, uma gravatura maior, e ele vai ser plastificado para você poder escrever e apagar. Então, já vai ver os playbooks ali, todos eles, tanto da família quanto do personagem. Ótimo. E aí, você pode estar escrevendo, apagando ali, dá para ter uma jogabilidade grande e também serve como escudo, porque também vai ter dos movimentos. Então, o mestre pode ficar ao lado com aqueles que são dos movimentos mais usados, enquanto a galera usa aí dos playbooks, dos arquétipos que a gente traduziu. Só que aí, para a galera aí que não tem costume de jogar para o BTA, cara, lista de movimento é só nas primeiras duas sessões, assim, ou uma sessão, porque depois que você joga, cara, você joga cinco horas de jogo, ninguém olha mais movimento, pelo menos nas minhas... Já fica todo mundo na cabeça mesmo, assim, e vai, É muito intuitivo. Muita gente está começando, entra naquele vício, assim, o que eu tenho que enrolar? Porque, geralmente, na mecânica, nas outras, alguns RPGs vão botar assim, mais antigos... Mais gamista, né? Foco gamista e foco simulacionista, né? Isso, você tem essa... Eu quero rodar o que aqui? Eu quero lançar alguma coisa. É. Ou PBTA diferente. É, o que você quer fazer? Exatamente. O limite é... O que você quer fazer? Exatamente. O limite é a ficção do jogo e que dá. O limite é... É isso aí. É a narrativa, é a ambientação. O tipo de personagem, se você é um moleque franzino, você não vai poder derrubar um gigante de dois metros de altura. Então, a própria ficção já limita o que você pode fazer. Dá a sua limitação. É, mas você pode tacar uma pedra na cabeça dele, né? É, sei lá, escala uma árvore, pula em cima do cara, não sei, dá pra... Aí vai da criatividade do invocador, da mesa. Exatamente. E o que eu falo pro pessoal é o seguinte, olha, você começa a jogar e pensa que você tá jogando, uma das coisas que eu tô falando agora é o seguinte, pensa que você não está jogando um RPG, você tá jogando, que eu gosto mais do termo pra narrativista, de story game, que é um jogo de história. As regras estão ali pra te ajudar, pra ajudar todo mundo a criar uma história maravilhosa, doi demais, fantástica. Esse é o objetivo, eu acredito, né, de todo o PBTA, de todo o jogo narrativista, a gente tá focado ali em, primeiro, imersão, entrar no mundo, e segundo, criar uma história. Então o objetivo ali é criar uma história coletiva, imprevisível, que ninguém sabe o que vai acontecer depois, nem o mestre. Mas é isso, então tem que pensar assim, que é criar história, não é quem que é o mais fodão, quem que vai matar mais monstro, que... Ele nem foge totalmente, praticamente, dessa visão. Você nem consegue ter essa visão. Não é o foco, né? Gente, você tem que entender assim, o PBTA, ela funciona em cima de gatilho. Você faz o que você quiser fazer, e isso vai disparar um gatilho. Se tiver um movimento atrelado, a gente vai rolar um movimento. Se não tiver, você fez, conseguiu fazer. Igual teve um... Agora sempre tem, né? Sempre tem o agir sob pressão, né? Todos os jogos tem o movimento bombril, que eu chamo, né? Se for necessário, né? Se for algo vital para mudar a história, para mudar a narrativa, né? Algo assim importante, você sempre vai rolar alguma coisinha, né? Mas o objetivo de rolar, que eu falo pessoal, é para introduzir imprevisibilidade, é para introduzir algo novo. Você não rola para vencer, você rola para, né? Justamente. Para mover a narrativa. É. E o que eu gosto do... do Legs e de outros jogos PBTA, é a questão do... Principalmente quando eu falo que eu jogo bastante... Estou jogando bastante Legs aqui nesse momento, é... Você não precisa... Você não precisa estar preparado, nem jogadores e nem o próprio mestre. A narrativa, uma vez que vai acontecendo ali em conjunto com todo mundo, ela vai acontecendo, ela vai evoluindo e ela vai pegando um ritmo que é muito fluido. Não precisa daquela preparação clássica que você fica lá, você vê o que você quer escrever da história, não sei o que. Ela flui bastante, assim. Ela flui bem solta. É. O que eu, assim, depois de dois anos mestrando sem parar, é... O 2D6 World, que é basicamente, ele começou como um hack do Apocalypse World misturado com Dungeon World e agora virou um sistema próprio. É... A minha experiência é o seguinte, como tem muita coisa que é criada durante a sessão de jogo e o Legacy, eu imagino que é a mesma coisa, né? Eu mestrei muito Apocalypse World e está me parecendo muito parecido porque o jeito que eu mestrava Apocalypse World, que eu mestrava, era muito mais para a linha do Legacy. O pessoal, eu... O pessoal acabou construindo uma civilização, né? Uma comunidade, né? Mas, é... O que eu faço agora e o que eu recomendo para mestres é o seguinte, quando termina a sessão, eu gravo as minhas sessões, então tem essa vantagem, tá? E quando termina a sessão, eu escuto a sessão inteira e eu transcrevo tudo o que aconteceu. Os NPCs que foram criados, os locais que foram criados, os rituais, a invenção que foi feita, as tretas que aconteceram, porque acontece coisa demais num jogo do BTA. E, para você como mestre aproveitar aquilo para a próxima sessão, você não vai lembrar, cara. Você vai ter que anotar. Não, não lembro. É, isso é verdade. Entendeu? Então, assim, tem gente, eu tenho um amigo meu aqui em Belo Horizonte que mece Apocalypse World, ele vai fazendo desenho. Como eu mestro online, eu não faço isso. O que eu faço é transcrever mesmo. Eu faço um reporte de campanha bem... Esse é o único trabalho que eu tenho. Eu faço reporte de campanha bem e naquele reporte de campanha já tem NPCs, já tem próximos plots, já tem tudo ali. Então, isso é uma coisa que eu recomendaria, sabe, para o pessoal fazer um reporte. Essa dica do tio aí, perfeita. É a mesma coisa. Ah, legal. Você só um zero, tem que ter um papel ali, você tem que tomar nota de tudo e durante o jogo do gameplay tem também. E aí... Porque tudo da história, tudo da gancho, tudo da plot, então, assim, sempre... E como você falou, é muita coisa. É muita coisa, cara. Acontece coisa demais. Coisa demais ao mesmo tempo e vai evoluindo. Então, realmente, precisa realmente ter um papel ali disponível, alguma coisa, seja de desenho, como você falou, ou uma forma que você lembre o mais fácil. E aí, outra recomendação que eu faço que está funcionando com os meus jogadores é o seguinte, começou a próxima sessão, leia. É chato, é não sei o quê, mas não. Pega o reporte que você fez e lê. Porque é para você ativar para os jogadores o que está acontecendo para ir já direcionando eles. E uma outra coisa que eu faço que é do Apocalipse World, que é as cartas do mestre, que é muito legal você fazer isso, que entre as sessões você manda, o mestre manda umas cartas com algumas perguntas, com um monte de perguntas para os personagens para te ajudar também a preparar, entre aspas, para preparar as próximas sessões. Então, eu faço assim, a ideia é você fazer perguntas sobre a sessão anterior. O que você acha do fulano de tal? O que você quer fazer do fulano de tal? Você está pesquisando o tal experimento, mas para que você quer esse experimento? O que ele vai te servir? Você quer matar o líder da gangue tal? Mas por quê? Entendeu? Quem que ele é? Perfeito. A ideia é realmente top. Isso ajuda, né? E eu falo, põe, pulegue-se e fala assim, vai ser a mão na roda realmente. Porque como você fala de famílias ali, o Legacy tem uma mecânica que é bem interessante que a gente chama de personagens rápidos. Então, tem uma lista, tem praticamente toda a família e toda ele tem um... Dentro do arquétipo, dentro do playbook da família, tem uma parte de personagens rápidos. Que é tipo assim, sempre acontece de dividir a pare, né? Tipo assim, metade... E como a gente fala às vezes de objetivos macros, então às vezes tem um personagem daquela família que precisa ir numa incursão específica. Aí o que eu vou fazer então com os outros três na mesa ou quem estiver jogando? Fica esperando? Não. O Legacy tem essa mecânica. O que é que? Você gera personagens rápidos. Ali é coisa de dois minutos pra cada personagem. Que é tipo assim, você pega o array dos atributos, tipo, escolhe qual que você quer a combinação dos atributos ali e pega umas duas habilidades que cada família tem uma listagem específica pra personagem rápido. Então você monta em dez minutos três personagens pros outros jogadores e segue todo mundo interpretando esses novos personagens nessa incursão enquanto ela existir. E a questão é o que? Esses personagens ficam dentro da história, né? Ficam dentro da família. Porque já vi jogo desses personagens rápidos ficarem tão, assim... Tão legais assim, né? Tão legais, a carisma fica uma coisa tão carismática ali entre o jogador e o personagem que aquilo... Ele começa a tomar um destaque dentro da família que aquilo ali começa a envolver ali os personagens, a existência ali, todo aquele universo, né? É, e eu recomendo até fazer isso. É sensacional. Isso lá nas minhas sessões de Legion World, né? A gente faz direto, sem parar. E o que eu tô fazendo ultimamente, assim, nas últimas... os últimos dois meses, eu tô fazendo aquele esquema de mestre preguiçoso mesmo. Eu tô nem aí mais. Quando eles encontram um vilão, às vezes vai um ou três encontrar um vilão, eu pego o vilão e dou pro outro jogador, pra ele fazer o vilão. Falar assim, a sua motivação é essa, toca pra frente. Toca pra frente. Os seus atributos são esses, mais um, mais três, mais dois, sua habilidade é essa, toca pra frente. E aí eu deixo os jogadores interagirem com outro jogador que vai estar fazendo o vilão da história. E eu que sou mestre, eu tô só ali, só vendo, só conduzindo. Dá pra você fazer isso no Legacy, né? Você pode botar dois jogadores, vão encontrar com o líder da gangue, você vira assim, ó, agora você, fulano, você é o líder dessa gangue. E você não quer vender nem a pau a sua água pra esses caras. Não quer nem a pau. E se vê alguém dessa família, você mata. E aí deixa o pau comer, deixa eles discutirem lá. Realmente. E dá pra fazer isso. E tem essa flexibilidade. E tem. Eu falo assim, é muito fácil o Engine, né? É muito fácil você fazer o hack na hora e você mover a narrativa. E liberar, e abrir, né? É. Uma coisa que a gente faz também muito e que eu peguei do Apocalypse World e é muito fácil de fazer na hora, é você criar, por exemplo, vai ter uma batalha. Você cria dois exércitos. É como se fosse dois personagens. E deixa os jogadores usarem os exércitos como se eles fossem personagens. E isso é possível, gente. O pessoal que tá escutando aí deve tá doidinho, né? O pessoal aí que não conhece como é que é o Engine e tal. Isso é possível porque a parte mecânica de matemática do Apocalypse Engine ela é minimalista. Porque ela é como se fosse um chassi. Ela é como se fosse uma forma. E o conteúdo ficcional você pode botar o que você quiser. Mas a forma é sempre um... A forma vai ser sempre isso. Um modificador que varia de menos 3 a mais 3 somado a 2D6 pra dar um valor. 10 ou mais é sucesso, 7 ou 9 é sucesso parcial, 6 pra baixo é fracasso. É só isso. O que você põe dentro dessa forma ficcional pode ser o que você quiser. Pode ser um planeta, pode ser um exército, pode ser uma big nave, pode ser o Nexus que ele tava falando lá. Ele pode ser um personagem, sim. Você bota lá que mais que 10 ele... Tudo bem. de 7 a 9 ele vai explodir mais ou menos e de 6 pra baixo ele explode. Ele virou um personagem. Isso aqui é sensacional. Você joga PBTA... Agora eu vou falar um pouquinho de você, Leôncio. E rápido. E rápido. E rápido e rasteiro. Porque tem que ser... Por que o sistema é minimalista? Porque é um sistema que a ideia principal é que a gente vai criar na hora. entendeu? Tanto o Messi quanto os jogadores. O Messi não sabe pra onde que vai a história e os jogadores também não sabem. A gente vai criar na hora. Então se fosse um sistema com muitos pontos de contato pontos de contato significa muitas regras muitos momentos que você tem que rolar dado somar atributo checar numa tabela assim se fosse com muitos pontos de contato não dá pra você criar na hora com a velocidade que a gente cria. Ele tem que ser um sistema minimalista porque senão ele... Ele não... Senão o Messi não consegue ah, eu vou ter que criar um feiticeiro de nível 22 agora no ato assim porque os caras resolveram ir pra outro lugar. Empaca a narrativa. Empaca a narrativa. Mas, Leôncio, e você? Você começou RPG quando? Jogar RPG quando? Eu tinha 13 anos quando comecei agora eu tô com 32. Então tem um bocado de tempo aí. Ó, legal. Você começou jogando o quê? Eu comecei jogando AD&D. Ah! E quem que te introduziu? Foi na escola? Foi os seus colegas de escola assim? Assim, eu jogava na época RPG eletrônico, né? Hum. Zelda, Final Fantasy. E aí uma vez eu fui... Olha como as coisas evoluem, né? Eu fui ver... Eu vi uns cartazes que ia lançar um filme que era Dungeons & Dragons. que era baseado... Horrível. É. Sem comentários, né? Sem comentários. E que... Era baseado no RPG de mesa que não sei o quê. Esse é aquele filme que você engana o Beholder com a pedra, né? Você joga uma pedra lá e o Beholder vai atrás da pedra. Nossa, que absurdo. É, gente. Mas tá falando sem comentários. E na época eu falei pô, que negócio louco. Eu falei assim, RPG de mesa, mas o que é isso? Porque no RPG não é de jogo eletrônico. Aí eu, na minha época lá, comecei a pesquisar, olhar, procurar. Aí eu vi o que era o mundo do RPG. Aí, dali pra frente eu fiquei louco. Fiquei com a cabeça. Fiquei, nossa, que é fantástico você... A ideia de você criar suas aventuras. Porque eu até falo hoje em dia, por mais que pode botar mundo aberto, sandbox e não sei o quê, não adianta. O RPG... A não ser que tenha uma mudança de tecnologia absurda. O RPG eletrônico, ele nunca vai ser nem perto da experiência de você jogar um RPG de mesa. É, eu gosto de espinhar o povo. Eu sempre falo assim, cara, tipo assim, quanto mais mecânico o RPG, é mais fácil do computador de fazer uma simulação próxima, assim, e tal. Agora, quanto mais narrativista, cara, desista. vai demorar uns 100 anos. Porque você precisa de outro ser humano para outra pessoa, para criar história junto com você e tem que ser um ser humano, não pode ser um computador. O computador não sabe o que é ser ser humano, né? Não, não adianta. Porque a leitoriedade é infinita. É infinita, velho. O mestre fala de narrativismo. Aí nisso eu enlouqueci, falei, nossa, eu tenho que correr atrás na internet, na Amazon Prime da internet ali. Qual foi o primeiro jogo narrativista que você julgou? Qual o primeiro jogo que você julgou e falou assim, no arquitreio bizarro? Isso é muito diferente? Ou então... Days Pro RPG, não sei se você conhece. Como é que chama? Days Pro. Ah, Days Pro. Days Pro. Days Pro. É, PBTA de Cyberpunk. PBTA, Muito bom, é excelente, é muito bom. Você julgou Days Pro? Olha que legal. Que legal. Massa. E também Fate, né? Fate também, é verdade. Fate foi o primeiro, na verdade. Fate. Fate também. Fate, eu acho que na verdade foi o... Começou com o Spirit of the Century, né? Que explodiu a cabeça do pessoal assim. Mas Fate foi assim, foi o primeiro que popularizou esse estilo mais nativista assim, né? Introduziu as questões de pontos, pontos de narração, que lá é pontos de destino, né? Então aí Fate realmente, e na época, e como Fate era aberto, né? Quando lançou o módulo de Fate ele era totalmente aberto, você narrou o que você quisesse. Aí eu achei assim, o negócio é maneiro que você consegue narrar algumas... O que você quiser narrar, você consegue encaixar ali... É, você narrar o Fate, você narrar qualquer coisa. Você narrar qualquer coisa. Desde um sci-fi hard até uma coisa light, assim. Aí depois foi o The Sprawl. Ah, legal, massa, massa. Aí depois veio o The Sprawl, o próprio Apocalypse World, que aí o The Sprawl é cyberpunk, né? aí tipo, aí me pegou pelas pernas, não teve como. Legal, massa demais. E agora a sua editora, Você montou essa editora com um amigo seu? Essa editora foi formada por mim, o Rafa e o Guga. Nós somos três amigos aqui do Espírito Santo. Sei, Espírito Santo. Isso aí. Vitória? Sessão de Vitória? Vitória? Eu sou de Cachoeiro, de Itapemirim. Esse, o Rafael, ele também é daqui, mas tem um tempo que ele está morando em... Agora ele está na Serra, vai para Vitória, ele roda, ele é da parte comercial, ele roda bastante. Entendi. E o outro rapaz também é da Serra, o Gustavo, ele também é da Serra. Mas a gente se conhece, assim, aí de vez, sempre tem evento e a ideia surgiu mesmo porque a gente sempre vem trocando ideia sobre os sistemas e o que eu gosto, assim, muito do RPG é conhecer coisa nova, de testar coisa nova, de sempre estar, vou falar assim, saboreando realmente. Porque tem gente, assim, não é criticando, mas algumas pessoas ficam jogando aquilo ali muito tempo, ficam só naquele sistema e não querem nem abrir um pouco a porta para um sistema diferente, uma ambientação diferente. Eu sou o inverso, o que eu consegui de ver de novo, de sentir novas experiências, de ver o que a gente consegue trazer, então, a gente meio que trocando essas ideias, assim, a gente pensou, poxa, tem tanta coisa maneira lá fora, como que a gente poderia trazer esses jogos aqui para o Brasil? Aí foi quando surgiu uma ideia, isso aí, foi então que surgiu a ideia de a gente fazer a Rockpeak editora. Excelente, jóia. E quais são os planos futuros para a Rockpeak? Então, agora a gente está com esse financiamento coletivo do Legacy e a gente já está com outros dois jogos praticamente certos para trazer. Está em sigilo, deixa você estar em sigilo ainda. Sigilo, ainda está em sigilo, mas a gente meio que tendo o ponto para poder enunciar, a gente já fala com você. É nessa linha narrativista? Pelo menos dá uma pista, assim, ou é old school? Sim. No momento, o próximo praticamente é narrativista também. Legal. Também é PBTA. Oh, yes! Jogo bem conhecido aí da galera, então acho que a galera vai curtir bastante. Oh, com certeza. Então, esse praticamente está certo, a gente está, assim, se tudo, vamos ver os novos passos aí do planeta, né, primeiro. É. Mas, tudo dando certo, acredito que até o final do ano a gente deva abrir o financiamento para esse novo jogo. Oh, que legal, já está avançado, assim, legal. Já está avançado. Massa. Então, assim, já tem praticamente esses três praticamente certos, dois deles, assim, o Legacy, mais esse segundo que já está praticamente 100%, e tem um que a gente está finalizando agora, e tem uns outros que a gente já está negociando. Então, assim, a gente já está com os planos futuros, e a gente está bem animado, bem proativo, para a gente conseguir trazer coisa boa aí para o Brasil. Legal. Então, gente, essa foi a nossa conversa aqui com o Leôncio, da Rocky Peak, editora, e ficando, lembrando novamente aqui, pessoal, o Catarse do Legacy, Second Edition, Life in Ruins, já está no ar, a partir do dia 6 de abril de 2020, e vai até 5 de junho de 2020. Então, vai lá, vamos lá, gente, vamos contribuir, porque esse é um jogaço, uma arte maravilhosa, um livro maravilhoso, é um livro para você ter em casa, até mesmo se você não for julgar, cara, você vai ler e vai te dar um monte de ideia fantástica para as suas campanhas, entendeu? E ele é, ah, e tem outra coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que o livro foi escrito pelo Douglas Santana e pelo J. Ars, e o Douglas Santana é um brazuca, é brasileiro. Então, vai ser a edição brasileira, ele escreveu em inglês, é a edição brasileira. Brasileira. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado, Leôncio. Obrigado a você, foi um prazer, realmente, estar aqui contigo, trocar esse papo, bater essa ideia. Doido demais. E está sempre aí, pode vir na próxima vez, ou os outros financiamentos, pode chamar a gente. Obrigado, pode deixar que a gente já... Já entra em contato aí, né? Já entra em contato, isso aí. Beleza. Poder já falar, vamos trazer coisa boa aqui no Brasil, fortalecer a comunidade. Doido demais. Fortalecer nosso hobby. Isso, doido demais, fortalecer o hobby, sempre é bom, quanto mais gente jogando, melhor. Joga o que for, mas joga RPG. Joga o que for, joga RPG. Qualquer sistema, qualquer coisa, mas joga RPG. Pega aí e joga online, agora não tem mais desculpa, né? Ah, não tem ninguém aqui em casa. Vai no Facebook, velho, vai em tudo quanto é comunidade de RPG. Hoje em dia, você abrir a boca, você monta uma mesa. Discord, vai no Discord, tem um monte de canal, assim, de RPG, que os mestres ficam lá, gente, é só entrar aqui e jogar, só entrar aqui e jogar. Não tem desculpa hoje não, velho. De alguma forma, que você montou a galera ali, já era. Aí você tem uma mesa formada. Já tem a mesa formada. E de qualquer coisa. E hoje, o mais legal é isso, você quer jogar um RPG mais obscuro, assim, um RPG que ninguém joga, você bota, cara, você anuncia, vai aparecer gente, cara, para jogar, para experimentar. Vai aparecer. Com certeza. Ah, falando nisso, vocês têm mesa de Legacy no Discord, alguma coisa assim? A gente está com uma ideia de montar um grupo no Discord, assim, abrir para a galera realmente frequentar, trocar ideia, mestrar também. show. A gente provavelmente deve estar divulgando aí para frente e também a gente está fazendo alguns conteúdos de Legacy. A gente, da própria Rockpeak, eu estou narrando, nesse momento, no nosso canal do YouTube, o Titanomach, que é o Guia de Regras Rápidas, está disponível gratuitamente para quem quiser baixar, está na página do FC. E ali, você tem todas as regras básicas, os movimentos básicos para poder jogar o Legacy e também tem uma aventura chamada Titanomach. Então, já dá para jogar, Já dá para jogar. Já dá para jogar. Dá para sentar, dois dados, ler e jogar. Papel, caneta, ler e jogar. Experimentar. Tranquilo. Experimenta, você vai sentir o sabor do jogo lá, você vai saber que, sim. Que é doido demais. Não tem para falar, mas é doido demais, justamente. Então, jóia. E eu estou narrando essa aventura. Então, quem puder lá, se quiser saber como é o jogo. Vocês têm canal no YouTube, né? Vocês têm canal no YouTube? A gente fez o canal no YouTube para poder apresentar os jogos, narrar algumas coisas, mostrar tudo. Galera, isso, eu vou botar aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo, vocês podem clicar e dar um pulo lá para vocês verem o jogo na real, assim, como é que é ele rodando, né? E tem os reviews aí na internet, tem algumas pessoas, alguns parceiros, a gente está conversando que vai trazer mesa de Legacy também. Então, vocês vão ver algumas novidades aí sobre Legacy. Show, show de bola. Então, jóia, muito obrigado, Leôncio. Obrigadão, foi um prazer. Nós vamos ficando aqui no NitroCast e aguardo vocês no nosso próximo NitroCast. Vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. Até mais! Valeu, obrigado. 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 Música Legenda Adriana Zanotto